Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, não sei a hora que vocês estão vendo este vídeo, mas enfim, ah, tá aceso ali, pensei que não tivesse funcionando o microfone. Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, um fatos absurdos, pra falar de uma das figuras mais importantes da comunicação brasileira, que é o Civil Santos. Nossa, pigarro. Embora ele tenha morrido, eu não vou fazer um vídeo triste aqui, vamos lembrar dele, de uma forma mais descontraída, de uma forma mais alegre, não quero ficar fazendo um vídeo triste, porque o Civil Santos sempre foi um cara alegre, sempre estava ali nas entrevistas, nas aparições dele na mídia, sempre com um sorrisão rasgado. Então vamos fazer uma coisa mais otimista, embora o momento seja bem triste, nós perdemos um dos maiores comunicadores da TV brasileira, que marcou muito a nossa infância nos anos 90, infância e adolescente, adolescência. Bom, eu vou fazer também uma indicação da semana aqui pra vocês, segura aí o Bunny Axe. Bunny Axe é um duo, que é um synth pop fofo, meigo, e com aquela textura rosinha assim no som, sabe? Você ouve e parece que você está vendo alguma coisa pink na sua frente, assim. Essa é a melhor definição que eu tenho pra falar do Bunny Axe. Curtiram? Procurem seus apps da vida aí e ouçam, também tem aqui no YouTube. É isso aí, vamos começar o vídeo. O nome verdadeiro do Silvião era Senor Abravanel, e é uma homenagem ao Dom Isaac Abravanel, um ministro que salvou Portugal da falência no século XVI. Porém, disseram ao pai dele que no Brasil não havia o termo Dom, apenas Senhor. Por isso, o nome virou Senor Abravanel. A mãe dele, Rebeca Caro, não gostava de Senor, e o chamava de Silvio. Em um dos seus primeiros concursos de rádio, ele se apresentou como Silvio Santos, o nome artístico. Porque, segundo ele, os santos ajudam. É o senhor José Rodrigues que recebeu das mãos do governador a placa número 1. José Rodrigues, faz exatamente quanto tempo que você trabalha na praça aqui em São Paulo? De 1919. Já há 51 anos? 51 anos. E naquele tempo, você acha que ganhava mais do que ganha hoje? Comparando o custo de vida de há 51 anos atrás e comparando o custo de vida de agora, você acha que ganhava mais naquele tempo ou ganha mais agora? Bom, atualmente é melhor porque, como se diz, o dinheiro vai bem com mais facilidade. O Silvio era filho de dois imigrantes judeus, Rebeca Caro e Alberto Abravanel. Os pais dele nasceram no Império Otomano, que deixou de existir em 1922, virando então a atual República da Turquia. Aliás, quem notou o grande talento do Silvio para a comunicação foi um fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro. O empresário era camelô na época e, em vez de ser preso, foi encaminhado para um concurso na Rádio Guanabara. E lá, ele ganhou de simplesmente 400 candidatos. Tipo, que coisa improvável essa situação. Mas, Roberto, se eu tivesse que trancar sua profissão comigo, o que é que te custaria mais para fazer? Se eu tivesse de ser você, o que é que... É, você seria eu. O que é que te custaria mais para fazer? Enfrentar aquelas 8 horas de programa, enfim, lidar com uma equipe de mais de 30 pessoas? O que é que você acha que não conseguiria fazer? Se eu tivesse de ser você, eu acho que o que eu não conseguiria mesmo, sabe? É usar terno, gravata e andar tão alinhado assim. Ele também se candidatou à Prefeitura de São Paulo duas vezes, em 88 e 92. Na primeira, o Silvio se afiliou ao partido da Frente Liberal, o PFL, que se tornou o Democratas, hoje o conhecido como DEM. Porém, por causa de um problema nas cordas vocais, ele desistiu de concorrer na época. Já em 1992, ele também foi candidato pelo PFL. Fez uma costura para ter como vice-prefeito o advogado Júlio Casares. Mas teve a chapa implodida por uma ala do partido. Pois é, política é uma porqueira desde sempre. Lembrando também que ele tentou ser presidente do Brasil. E também arrumaram um jeito de sabotar a candidatura dele. Parece que a turma tinha medo do Silvio Santos, né, cara? Por que será? Silvio Santos 26 Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 importa bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, vota no 26 Já tem nem quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem nem quem votar Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 boa, tá bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tem nem quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem nem quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Apesar da alegria e de danismo do velho Silvio Ele tinha uma leve tendência hipocondríaca E já confessou em várias entrevistas que tinha medo de morrer Ele também nunca gostou muito de trocar ideia com a imprensa Mas até antes de uma crise conjugal com a Iris Abravanel Em 1992 Ele dava entrevistas regularmente A vida dele sempre foi agitada e às vezes turbulenta Lembram do sequestro da Patrícia Abravanel? Uma das filhas dele? É, eu tinha 20 e poucos anos Não sei agora 21, 22, sei lá 21 anos E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora Fazer faculdade fora E aquele sequestro pra mim foi assim um marco Um divisor de águas mesmo Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente foi um encontro que eu tive com Deus Sabe? Assim com uma fé, com um relacionamento com Deus Que eu não sabia que existia Que eu ouvia falar Mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus Sabe? Com a gente Cuidado mesmo Eu senti que Deus estava comigo todo o tempo E que Ele estava falando Calma que vai dar, sabe assim? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E por que isso? Eu estava... Teve um dia, muitos meses atrás Que eu acordei E eu tive um sonho Que eu estava com uma funcionária em casa E aí essa funcionária Eu estava com ela ali E aí de repente Ela tinha um mar aqui na frente E uma gaiola Sabe aquelas gaiolas que tem tubarão? Mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não No sonho Eu entrava na gaiola E os tubarões estavam dentro da gaiola E aí A funcionária que trabalhava na casa dos meus pais Eu deixava ela E eu mesmo entrava na gaiola E eu nadava com os tubarões E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho Mas eu acho que eu acordei e cruzei com ela Falei, nossa, eu ia com você hoje E aí eu contei para ela o sonho Compartilhei esse sonho Muitos meses depois O sequestrador entrou na minha casa Ele pegou uma funcionária de casa Ele estava com a arma Quando eu cruzei com ele dentro de casa Ele estava com a funcionária E aí ele perguntava assim Quem é você? Aí eu falei Eu sou a Patrícia E a funcionária é ela, é filha E aí Ele Você vai comigo, vai comigo Aí ele deixou ela Me pegou E aí a gente foi até a garagem Eu entrei no carro E aí naquele momento Ele colocou um capuz em mim Eu entrei no carro Ele falou assim Olha, Patrícia, isso aqui é o sequestro Eu sou o tubarão 1 Ele é o tubarão 2 Que isso Tô arrepiada Nessa hora Eu lembrei do sonho Mas além da Patrícia O Silvio teve uma irmã Também vítima de sequestro em 95 A Sara Bravanel E se você tem curiosidade de saber Quanto em média ele gastava Com os famosos aviõezinhos de dinheiro Ele já chegou a distribuir 10 mil reais por mês Em formato de aviõezinhos Para o auditório do programa Silvio Santos Uma mexaria perto do império que ele construiu Fato Ninguém veio aqui pra me ver Todo mundo quer aviõezinho Todo mundo quer aviõezinho Aê Quem quer mais um aviõezinho? Quem quer mais um aviõezinho? Quem quer mais? Dos seus empreendimentos foi a marca Jequiti E ela nasceu pelo fato de o Silvio ser alérgico a cosméticos E a Jequiti é uma linha de produtos antialérgicos Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Foda era quando a gente tava vendo uns desenhos lá no Bom Dia e Companhia E pimba Os caras punham aquela pinga de propaganda no meio assim do nada Troço bizarro Ah, no final dos anos 50 ele entrou na sociedade do Baú da Felicidade E a empresa funcionava no porão de um prédio Com um caixote servindo de mesa E o famigerado Baú da Felicidade Antes se chamava Distribuidora Ali Ele mudou o nome porque achava que Esse antigo nome lembrava Ali Babá e os 40 ladrões Força, força, roda o peão com fé O Baú da Felicidade acaba de entregar mais 5 casas Outro ponto forte do SBT era a programação infantil Que vinha recheada de coisas fodas Como Street Fighter 2 O Fly, Dragon Ball E claro, o clássico Chaves Ninguém consegue ser tão atrapalhado e tão divertido Ele afronta as maiores confusões Chaves, a alegria da criançada Diariamente, às 5 e meia da tarde Além disso, temos que lembrar De um dos melhores programas dessa era de ouro Para nós noventistas A fase inicial do Bom Dia e Companhia Puta que pariu, era foda demais No Bom Dia e Companhia com a Eliana A garotada se diverte com os desenhos mais legais da televisão Histórias divertidas no fantástico mundo de Bob Altas encrencas, perseguições Tom e Zerri Aventuras de arrepiar com a família Adams E confusões em dose dupla com Bob Pai, Bob Filho O velho Silvio foi um fenômeno Foi um gênio aí da comunicação brasileira Acho que até mais que o próprio Chacrinha, cara Principalmente porque ele conseguiu se manter relevante Até seus últimos momentos em atividade ali dentro do SBT Infelizmente ele faleceu agora no dia 17 de agosto Vítima de uma broncopneumonia Por conta de uma infecção da influenza H1N1 Ele morreu aos 93 anos de idade Mas deixa aí um legado Uma história dentro da TV e da comunicação brasileira E a gente já vem E a gente já vem E a gente já vem